Música Trazendo o ministro aqui na sua cidade, na cidade, na cidade, na cidade linda A palavra é com você Boa noite, poção de granada É por muita alegria, muita satisfação Que estamos conseguindo realizar o quinto carnaval da nossa gestão Quero agradecer o governo do Estado do Maranhão Deputado Fábio Braceto e a Prefeitura Municipal de Poção de Pedras Agradeço aqui também ao vice-prefeito, a Denilson Todos os nossos vereadores, todos os nossos secretários Estão aqui presentes Então pessoal, vamos brincar, dançar com o estilo, com responsabilidade Obrigado meu povo, obrigado meu leão Música Música Juntando-se, tem mais a me passar, pode esperar E sair, eu não encontrar ninguém melhor que você E sair, eu não te esquecer, o coração não pula de voltar E sair, eu não sei a minha vida, é para de misturar com bebida E essa flecha cara tira Música Olha só, hoje o sol não apareceu O que é ser que eu vi? Música 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 Música